Olá pessoal, aqui é a Carol Pfeiffer, esse é o segundo vídeo de hoje, hoje é dia 5 de novembro e a intenção desses vídeos é mostrar que o mercado não é nada complicado e que dá para ganhar muito dinheiro olhando isso que vocês estão vendo aqui na tela, esse gráfico. Análise técnica é uma análise que a gente usa bastante, por quê? Porque ela mostra o que o mercado está fazendo, se está mais vendedor, mais comprador, então ele nos ajuda a tomar a decisão com base no que o mercado está mais propenso a fazer. Lembrando, o trader não antecipa o movimento, então olha, vai sair dado, o mercado vai subir, isso para a gente não importa. Então a gente só olha o mercado durante o dia e aparecendo oportunidade de compra ou de venda, a gente vai lá e faz. Por exemplo, agora o mercado, o dólar, esse daqui é o gráfico de 5 minutos, ele teve queda, mas uma queda assim complicada com alguns candles de alta, alguns de queda, vocês conseguem observar esse verdinho, são os candles de alta e os vermelhinhos candles de queda, certo? E aí eu estava aqui olhando o mercado, ele tentou subir, formou esse candle aqui, olha que interessante esse candle Esse candle é uma sombra, ou seja, ele abriu aqui embaixo, subiu até aqui, mas voltou e fechou nesse patamar Em seguida, olha o tamanho desse candle de queda, ou seja, além de não ter força para subir, teve muita gente que entrou vendendo Ainda em seguida teve um candle muito grande de queda, e eu coloquei como patamar vender na mínima desse daqui Então quando ele perdesse essa mínima, seria interessante entrar vendido E foi o que foi feito, abaixo dos 3,8, 11,5 Então eu coloquei para vender nos 3,8 e 11, sempre meio ponto abaixo ou um ponto abaixo Para ter certeza que rompeu aquele valor, tá? E ele teve tudo isso de queda Bom, quando eu estava preparando aqui para gravar para vocês, a gente teve esse candle aqui, olha Que é um doji, ou seja, ele abriu e fechou no mesmo valor Então ele abriu aqui, ele teve a queda, mas ele conseguiu entrar comprador, subiu e segurou Esse segundo, esse candle em seguida aqui, ele estava se formando verdinho Então ele estava tendo um lado positivo, estava subindo Em seguida eu resolvi recomprar minha operação no 3,8, 0, 2 Por quê? Porque como esse candle aqui ficou duvidoso Falei, poxa, eu já ganhei, então eu vou realmente zerar minha operação Se você não quiser zerar, você acha que o dólar, por exemplo, vai cair mais O que você pode fazer é recomprar uma parte e ficar com outra posição e esperar cair Aí você coloca os stops e fica acompanhando, eu já falei disso aqui no operando Esse resultado, como que foi o resultado dessa operação Que isso é o mais importante de mostrar para vocês entenderem como a gente ganha dinheiro Então venda do dólar do 3,8 e 11 com compra no 3,8, 0, 2 10 contratos do mini, ou seja, do mini dólar daria 900 reais Se você operar 20 do cheio, 9 mil reais 50 do cheio, 22 mil reais 100 do cheio, 45 e 150 do cheio, 67,5 Ou seja, a mesma operação, lógico que o ganho aumenta conforme você aumenta os lotes Para quem ainda não entendeu, nós somos uma mesa de traders Então se você mandar bem no simulador, só precisa entrar lá no simulador Testar o mercado em tempo real, então isso que eu estou mostrando aqui no operando Colocar em prática lá Se você bater as metas respeitando as regras, você vai trabalhar o nosso dinheiro E daí você vai começar ali com essa mesma operação operando 10 mil contratos Depois vai, quem sabe, operar 150 do cheio Isso só depende de você, a gente vai aumentar os seus volumes conforme você mande bem Aí, todo pergunta, o que é esse vermelho aqui? É o stop, então toda operação tem que ter stop, você tem que estar policiado nisso Para montar o meu stop, eu olhei o gráfico aqui de 6P Então durante a venda, vendi aqui, então eu já coloquei uma compra aqui em cima Porque quando ele rompeu, se ele voltasse a subir e rompesse esses 3 candles aqui No gráfico de 6 pontos, provavelmente ele ia continuar subindo e eu ia perder dinheiro Então eu estopo a minha operação, eu aceito o prejuízo antes Lógico que para aceitar o prejuízo você tem que ter estômago também Mas é mais importante um prejuízo pequeno do que ficar aí perdendo muita grana O mercado já subindo, essas e outras dicas no nosso site